Salmo 27 Oração para acabar com as injustiças O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados investiram contra mim para comerem as minhas carnes, eles, meus adversários e meus inimigos, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, conservarei a minha confiança. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no Seu templo. Pois no dia da adversidade me esconderá no Seu pavilhão, no recôndito do Seu tabernáculo me esconderá, sobre uma rocha me elevará. E agora será exaltada a minha cabeça acima dos meus inimigos que estão ao redor de mim. E no Seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, ó Senhor, a minha voz quando clamo, compadece-te de mim e responde-me. Quando disseste, Buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, O teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim o teu rosto, não rejeites com ira o teu servo, do que tem sido a minha ajuda. Não me enjeites nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Se meu pai e minha mãe me abandonarem, então o Senhor me acolherá. Ensina-me, ó Senhor, o teu caminho e guia-me por uma vereda plena, por causa dos que me espreitam. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantaram falsas testemunhas e os que respiram violência. creio que hei de ver a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera tu pelo Senhor, anima-te e fortalece o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Amém. Legenda Adriana Zanotto